Estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus E caio de novo em tuas mães E caio de novo em tuas mães E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você ver Fala Vinícius Show? Tá muito longe, cheguei Corpo com a mão dele um pouquinho É... então A gente tem um momento Nesse nosso culto aqui Em que a gente ora pelas pessoas da praça A gente fala muito que nós somos de Jesus Cristo Que a cidade é de Jesus Cristo Então a gente quer demonstrar isso na prática A gente quer ir até as pessoas E oferecer a oração E eu quero pedir pra vocês Que estão aqui com a gente Pra vocês serem ousados, gente Chega, pede oração Dá um abraço na pessoa E ora por cura Ora por tudo que tiver que orar Sem medo, beleza? Deixa Jesus usar vocês A gente tem os cartazes aí Cadê? Música 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 Música